Bom, gente, bom dia. Hoje a aula é uma aula que eu apresentei no Congresso Goiano de Cardiologia. Isso foi meio corrido, tinha 15 minutos só de tempo. Hoje eu vou tentar destrinchar umas coisinhas extras, uma aula muito importante, um tema muito atual, um tema muito pujante. A turma da intervenção e os próprios clínicos já estão vendo a cardiopatia estrutural de uma maneira diferente. Então, eu quero dar uma apanhada geral do tratamento das ovopatias aqui para vocês. Max, você tem que liberar para eu compartilhar minha tela. Ok? Bom, deixa eu mudar uma coisinha aqui. Bom, a aula aqui hoje, gente, é sobre a aplicabilidade da hemodinâmica na atualidade no quesito tratamento das ovopatias. Bom, eu não tenho conflito de interesses. Para começar, eu queria dar uma apanhada geral para vocês da incidência da estenose aórtica, que ela vai mais que dobrar até 2040. A idade é um fator determinante para a estenose aórtica. Como a gente vê aqui, saindo dos 18 aos 44, com incidência muito baixa, que normalmente as estenoses aórticas de bicúspides, chegando aos 75 anos com 2,8% de prevalência. Então, assim, a gente vê que há um envelhecimento no mundo, isso é uma coisa natural. Então, a gente vai partir aqui de estenoses aórticas severas de 8,2 milhões para quase 19 milhões em 2040. Então, assim, é um salto muito grande, certo? E talvez aí a preocupação com essa afecção de como tratar e como chegar nesse paciente mais velho, normalmente com comorbidades, normalmente com risco um pouco aumentado, como que a gente vai fazer com tamanho e prevalência no futuro. Opa, desculpa. Quando a gente fala em insuficiência mitral, a prevalência é muito maior. A gente sai lá de 2%, em torno de 2% da estenose aórtica, para quase 9,3% de incidência de insuficiência mitral nos pacientes com mais de 75 anos. Isso a gente está falando independente, se é primário ou secundário. E também, devido ao envelhecimento da população, essa maior prevalência nos idosos, a gente espera um crescimento de uma insuficiência mitral de moderada a severa de 53 milhões para 108 milhões em 2040. Então, assim, é uma prevalência muito alta e isso traz muita comorbidade e muita mortalidade para esses pacientes. E vendo isso, vendo essa prevalência, esse aumento esperado nessas afecções, a indústria prevê que de 2016 para 2026, ou seja, num prazo de 10 anos, a gente vai mais que dobrar as intervenções estruturais cardíacas. E disso aí, a maior parte, sem dúvidas, de TAV, de intervenções em válvula órtica, é seguido por reparo de válvula mitral, em terceiro lugar, talvez, porque em segundo lugar está aqui, o fechamento do apêndice etrial, que hoje a gente quase não faz. A gente espera que ele vai aumentar a incidência de fechamento de apêndice etrial de forma assustadora. E aqui vai entrar, devagarzinho, a troca de válvula mitral. Então, o fechamento de FOP talvez aumente pelo aumento da indicação. E o C&A, o fechamento de C&A, esse parece um pouco mais constante. Parece que tem um mercado ali, incidência normal. Aqui, porque cada vez mais os devices vão melhorando e a gente vai conseguindo tratar melhor nas pacientes. Quando a gente pega o mercado dos Estados Unidos, quando a gente vai falar só de TAV, só de tratamento de estenose aórtica, a gente vê que em 2018 a gente tem 67 mil casos sendo tratados via percutânea. A gente espera que em 2025 sejam 164 mil casos. Também é quase o triplo de casos sendo tratados de forma percutânea. E quando a gente fala em market share, a gente espera que hoje, vamos pôr aqui em 2020, a gente espera que 60% dos casos nos Estados Unidos sejam tratados via percutânea. Em 2025 isso vai chegar a 76%. Ou seja, 76% dos casos de estenose aórtica nos Estados Unidos serão tratados por via percutânea. E essa revolução da TAV não é um evento randômico, não foi uma coisa que aconteceu do nada. É um inevitável resultado de décadas de trabalho de interação progressiva entre cirurgia, imaginologia, cardíaca e terapias transcatéreas. Isso aqui foi uma sacada do Dr. Martin Leon, que sempre está à frente dessas inovações no tratamento de cardiopatias estruturais, para mostrar que isso não aconteceu do nada. É um estudo que já vem acontecendo já há muito tempo e melhorando cada dia mais. E dentro disso, dentro desses estudos, a gente tem um fenômeno que são os trabalhos do Parker, que são as válvulas balão expansível da Edwards, que começou lá em 2007 com a SAPIN, e que veio de lá para cá, galgando degrau a degrau, nos mostrar que hoje, inclusive, os pacientes de baixo risco têm um benefício no tratamento por via percutânea. Nós já estamos na terceira geração da prótese, da prótese SAPIN. Existe um salto muito grande da segunda para a terceira geração no quesito durabilidade. Isso a gente vai ver lá para frente. E agora já existe uma quarta geração, que ainda não temos no Brasil, mas que, aparentemente, o grande benefício dela é mais no realizar o procedimento. A gente não sabe ainda a longo prazo se vai ter muitas diferenças. E qual que é a importância desse baixo risco? Por que a gente caminhou lá dos pacientes inoperáveis até o baixo risco? Por causa disso aqui. Quando a gente fala de estenose aórtica, o mercado, a gama de pacientes de alto risco e risco intermediário chega a 20% dos casos. A grande maioria dos casos estão aqui. Os 80% são pacientes de baixo risco. Então, o grande desafio nosso hoje é isso aí. É tratar esses 80% de pacientes com estenose aórtica de baixo risco que estão indo para a cirurgia. E é isso que está mudando nos Estados Unidos com todos esses trials, inclusive os da linha partner. Os dois trials que demonstraram benefício ou não malefício, a não inferioridade da prótese percutânea em relação à prótese cirúrgica, que é o partner 3, que estudou a prótese balão expansível, SAPM 3, e o Evolutio Low Risk Trial, que mostrou que a prótese auto expansível ela não tem diferença, ela não é inferior à cirurgia. Então, assim, um procedimento com muito menos morbidade e, teoricamente, com o mesmo resultado para os pacientes de baixo risco. E isso é tão importante que levou no American College de 2019, nosso querido Brown Aldi, que todo mundo conhece, todo mundo já estudou no livro dele, falar que esse foi um momento histórico e que todos nós devemos lembrar como tal. Então, assim, tamanha a importância da gente quebrar esse paradigma e conseguir tratar os pacientes com estenose aórtica de forma, percutando de forma menos invasiva. E, seguindo a linha do American College, esse ano, o Martin Linn e o Michael Mack, eles apresentaram os dois anos de seguimento do partner 3, que foi aquele estudo que a gente já estudou aqui na nossa... A gente já viu aqui nas nossas aulinhas, que determinou que a prótese da Edwards-Balão Dispensível tem um melhor resultado em um ano para os pacientes de estenose aórtica de baixo risco. E aí, eles abriram os dois anos de seguimento e vamos ver o que eles mostram. No endpoint primário, que é um composto de morte, AVC e re-hospitalização, em um ano, que foi quando o estudo foi publicado, a gente tinha um P de 001 com a diminuição de 48% de risco para prótese percutânea em relação à cirúrgica, com a variação de 7,1%. Em dois anos, essa variação caiu um pouquinho, o quesito morte, AVC e re-hospitalização, aqui basicamente pelo quesito morte, essa variação diminuiu de 7,1% para 5,9%, mas mantém uma diminuição de risco em torno de 37% em favor da TAV, com P de 007, intervalo de confiança de 95%. Então, a gente vê que se manteve o benefício da TAV em relação à cirurgia no composto do endpoint primário. Quando a gente vai estudar só morte, a gente tinha uma diferença importante aqui, só que não era significativa já, com a variação de 1,5% no primeiro ano. Essa variação diminuiu um pouquinho, foi para 0,8%, mostrando assim, mas ainda com uma tendência de melhor o procedimento percutar. Tendência, quando a gente abre as causas dessa morte, a gente consegue enxergar isso aqui. Na cirurgia, teve uma morte por insuficiência cardíaca e duas mortes indeterminadas. Então, a gente pega as 7 mortes que aconteceram no grupo TAV, a gente teve uma morte súbita, um sangramento tecraniano secundário a uma queda, uma que não sabemos, uma parada cardíaca secundária a complicação de uma cirurgia de quadril, um câncer, um suicídio e uma sepsis. Então, se a gente leva em consideração qualquer morte, realmente houve uma queda. Se a gente pegar mortes de causa cardíaca, aí basicamente não vai ter diferença nesse segundo ano. Quando a gente fala de AVC, a gente tinha uma diferença importante, significativa, entre os dois grupos no primeiro ano, com uma variação de 2,1%. Então, assim, coincidência bem menor de AVC no grupo percutâneo, e isso se perdeu para o segundo ano. Essa variação caiu, a gente mantém uma incidência menor de AVC no grupo TAV, só que agora sem diferença estatística já para o segundo ano de seguimento. No composto morte ou AVC incapacitante, a gente tinha uma diferença importante também no primeiro ano. quando a gente pega para o segundo ano, quando a gente pega para o segundo ano, isso praticamente se igualou. Então, a gente tem aqui o viés das mortes, por qualquer causa, mas quando a gente coloca no composto com os AVCs incapacitantes, a gente também perde essa diferença no passar do primeiro para o segundo ano. No quesito re-hospitalização, isso não mudou nada. Em um ano, a gente tinha uma hospitalização menor dos pacientes de TAV, isso se mantém com a mesma variação para o segundo ano, com benefício do paciente de TAV em relação ao paciente cirúrgico. Quando a gente pega os gradientes médios, isso também se manteve. O gradiente médio nesse estudo foi menor no grupo cirúrgico do que no grupo TAV. Esse é um dos questionamentos desse estudo, porque todos os outros estudos feitos antes, inclusive com essa prótese, o grupo percutâneo tinha gradientes menores que os pacientes cirúrgicos. Isso talvez encorajou os cirurgiões a colocar próteses maiores, fazer ampliação de anel e trouxe para eles um benefício hemodinâmico maior em relação à TAV, no primeiro e no segundo ano. Quando a gente fala de área valvoara aórtica, isso não se segue, isso lá no comecinho tinha, mas no final a área valvoara aórtica manteve-se idêntica nos dois grupos. Então, apesar do ganho hemodinâmico no gradiente, isso não refletiu no cálculo da área valvoara aórtica no segundo ano, mostrando que são iguais para os dois grupos. E quando a gente fala de leak para valvar, esse é cirurgia, tanto para não ter leak ou leak discreto, residual ou discreto, a cirurgia, o grupo de cirurgia, é melhor nos 30 dias em um ano e dois anos. Quando a gente fala de leaks moderados ou maiores que moderados, é moderados ou importantes, a gente também tem uma diferença entre todos os grupos, em 30 dias, em um ano e dois anos, nós temos uma diferença estatística para todos os períodos de tempo, uma diferença importante entre o grupo TAV e o grupo cirurgia, sendo o grupo cirurgia com a menor incidência de leak para valvar comparado ao grupo TAV. Então, assim, a gente vê que os benefícios, os endpoints, os hard endpoints, os soft endpoints são favoráveis ou parecidos com a cirurgia, são favoráveis para a TAV ou, no mínimo, iguais aos cirúrgicos, mas o que esse paciente tem a mais? O que a gente vê a mais nesse paciente de TAV? Que, um, são nos cuidados, esse paciente normalmente é admitido no mesmo dia, ele não fica ocupando leite no hospital, ele não fica parado no hospital lá antes, não tem nenhum preparo maior cirúrgico antes. Três quartos dos pacientes que são submetidos à TAV, hoje, são submetidos com sedação ou mesmo acordados. Normalmente, é função de artéria efemoral, a gente não tem corte, não dá ponto, usa dispositivos de hemostasia efemoral. Um procedimento rápido, que dura em torno de uma hora. Três quartos dos pacientes, isso aqui, vou falar que nos Estados Unidos, aqui a gente ainda não faz isso, mas lá, imagina, 75% dos pacientes nem vão para a UTI e recebem alta aí com um a dois dias depois do procedimento. Alguns pacientes, a gente consegue fazer isso aqui, dar alta com dois dias. Mas lá, pelo menos no serviço que eu conheci, no outro dia, a maioria dos pacientes vão para casa. Se não tem problema na punção, se ele está caminhando, está sintomático, não teve nenhuma intercorrência, casa no outro dia de manhã. É overnight já o procedimento. Quando a gente fala de desfechos clínicos, aí a gente ainda fica mais confortável no quesito de indicar a TAV para o nosso paciente. Porque as complicações são muito raras, a mortalidade em 30 dias é de 0,8%. Não teve nenhum AVC incapacitante nesses primeiros 30 dias. O paciente tem menos dor, sangra menos, tem menos insuficiência renal, tem menos arritmia no PO imediato, a recuperação é mais rápida, tem melhor qualidade de vida. Todos os questionários de qualidade de vida são melhores para a TAV em relação à cirurgia. e a gente vê aí uma mortalidade de 1% em um ano, 2,4% em dois anos. Com AVC de 1,2% e 2,4%. Então a gente vê que os desfechos clínicos também são muito favoráveis para os pacientes de TAV com baixo risco. E isso nos deixa aí bem confortável hoje em dia em poder indicar para os nossos pacientes. A gente tem um estudo randomizado, controlado, patrocinado pela indústria, mas o pessoal da Europa não deixou por menos, foi lá, pegou os principais estudos e fez uma meta-análise para comparar o resultado entre cirurgia e TAV. Isso em pacientes de baixo, alto risco, risco intermediário, todo mundo. Quando a gente pega e junta num bolo só esses pacientes de baixo, intermediário e alto risco, a gente vê que no overall, quando a gente pega somado todas essas populações, existe um benefício claro da TAV em relação à cirurgia, com P de 0,03, com um intervalo de confiança menor que 1, com uma diminuição de quase 17% do risco relativo em dois anos. Isso no hard and point mortalidade. Quando a gente pega todas as causas de mortalidade em dois anos, esses mesmos sete trabalhos randomizados e tenta separar por subgrupo, a gente vê que os pacientes de alto risco têm a tendência maior, mas nem um grupo aqui é tão favorável à TAV do que no overall. Quando a gente pega o acesso transfer moral, a gente não tem dúvida que é melhor do que a cirurgia. E quando a gente pega o tipo de prótese, também não tem diferença se é balão expansível ou auto expansível. Quando falamos de AVC, a gente tem uma diminuição significante no grupo TAV em relação ao grupo cirurgia, com P de 0,0,28. A gente fala de AVCs incapacitantes, existe uma tendência a TAV ser melhor, mas não tem diferença estatística. e a gente vê uma diminuição irrelativa de 19% em dois anos em AVC no grupo TAV em relação ao grupo cirurgia. Em outros soft endpoints, quando a gente pega a insuficiência renal aguda, a gente não tem dúvida que a TAV tem menos insuficiência renal aguda do que a cirurgia e com a diminuição de quase 44% no risco. Quando a gente pega nova fibrilação arterial, que são as arritmias, como a gente falou lá atrás, essa tem uma diferença muito grande em relação à TAV, com a diminuição de 66% de risco de fazer uma nova fibrilação arterial pós-procedimento. Sangramentos maiores, a diminuição de 56%, todos favoráveis à TAV. Mas e aí? Eu vou fazer TAV para todo mundo? Bom, a gente ainda tem algumas perguntas para poder responder. e a maior delas e talvez a maior preocupação quando a gente fala em grupos de baixo risco é quanto à durabilidade desse procedimento, a durabilidade dessa prótese. E para falar de durabilidade, a gente tem que tentar conceituar o que é durabilidade, porque às vezes o que eu acho que é uma deterioração, você não acha. Então, para tentar definir isso, a Sociedade Europeia de Cardiologia deu alguns conceitos, dentre eles, a deterioração estrutural da válvula, que são deteriorações permanentes, intrínsecas, no mecanismo da prótese, tipo calcificação de folhetos, fleio, que levam à degeneração e ou disfunção hemodinâmica. As deteriorações não estruturais, que podem ser anormalidades não intrínsecas da válvula, tipo regurgitação paravalvular, mal à posição da válvula, o mismatch prótese paciente, embolização tardia, tudo isso são deteriorações não estruturais. A trombose de válvula, que isso é um quesito à parte, que tem muita gente estudando, muita gente tentando determinar como melhorar isso aí, é endocardite como um quarto, como um quarto ente aí, com uma comorbidade elevada e a gente precisa estudar se a TAV realmente leva a menos ou a mais endocardite em relação à cirurgia aberta. Na determinação, na tentativa de homogeneização do conceito de deterioração estrutural da válvula, o ESC colocou que quando a gente tem um SVD, que é a deterioração estrutural da válvula, uma perda hemodinâmica moderada é quando a gente tem um gradiente maior que entre 20 e 40, ou um aumento em relação ao gradiente pós-procedimento de 10 a 20 milímetros de Hg. Ou uma regurgitação intraprotética que piora uma cruz em quatro do inicial. SVD severa seria gradiente médio maior que 40 e um aumento maior que 20 em relação ao baseline ou um aumento de duas cruzes na regurgitação. As deteriorações morfológicas, que são a normalidade na integridade do folheto, tipo fleio, rotura, etc. A normalidade estruturais do folheto, que é o afinamento, calcificação, que pode dar regurgitação central ou a estenose central. A normalidade da função do folheto, que seria o endurecimento e a falta de mobilidade do mesmo. e a normalidade da estrutura ou do frame, que é esse estente que segura o folheto. Pode ter fratura, pode ter uma má posição, ele pode estar mal aberto, pode ter recoil, etc. Então, eles tentaram homogenizar isso para poder estudar e determinar se realmente a durabilidade dessa prótese é a mesma em relação ao cirúrgico. Quando a gente pega os estudos da prótese S3, os estudos do partner, a deterioração estrutural da válvula com o comprometimento hemodinâmico, a gente vê que a cirurgia é menor que a prótese XT em 5 anos, com P significativo, então a XT realmente dura menos do que a prótese cirúrgica, mas quando a gente pega a prótese S3, lembra que eu disse para vocês que teve um salto muito grande da segunda para a terceira geração de prótese, em 4 anos, a gente já não tem diferença, aqui a gente já tinha diferença em relação a XT, em relação a S3 em 4 anos, já não tem diferença em relação à prótese cirúrgica. Quando a gente pega dividido por ano, a gente vê que isso se mantém do primeiro para o segundo ano, a XT já começa a ter falência, já começa a ter deterioração estrutural, falência não, deterioração estrutural, enquanto em relação à cirúrgica, enquanto a cirúrgica com S3, a gente não tem diferença. Do mesmo jeito no terceiro ano, isso se segue no quarto ano. Então a gente vê que a segunda geração de prótese realmente tem uma chance maior de deterioração, enquanto a terceira geração parece que vai bem, nos primeiros quatro anos está muito bom, vamos ver lá para frente o que vai acontecer. Quando a gente fala de deterioração estrutural com deterioração hemodinâmica ou falência da prótese biológica, isso se mantém. No quinto ano, a prótese de segunda geração é pior que a prótese cirúrgica, mas quando a gente pega a prótese já de terceira geração, a S3, já não tem tanta diferença em relação à prótese cirúrgica. Isso a gente está falando aqui da melhor que tem. A prótese da Edwards é uma das melhores que tem cirúrgica também. É uma das melhores que a gente tem hoje no mercado. No destrinchar dos quatro anos, dos primeiros quatro anos, a gente vê que a falência de prótese caminha mais ou menos junto à deterioração estrutural. Então, isso é um pouco óbvio. Tem deterioração estrutural. A chance de ter falência de prótese é maior. E quando a gente pega um estudo feito pelo Capodano, que ele publicou agora no Euro Intervention, a gente vê que a incidência, independente da prótese, quando a gente pega vários estudos em até oito anos de seguimento, a deterioração estrutural da válvula de cinco a oito anos é em torno de 1,3%, independente do tipo de prótese que a gente usa. E a falência da prótese de seis a oito anos, de seis a oito anos, ela pode chegar a 4,6%. Isso foi a revisão que o Capodano fez. E assim, quando a gente pensa em deterioração e falência de prótese, no primeiro momento a gente fala assim, não, realmente a távve tem que ser menor. Porque os folhetos são mais finos para poder deixar ela com o perfil mais baixo, essa prótese ela é crimpada, isso pode fazer microfissuras e facilitar a deterioração desse folheto e da estrutura que sustenta esses folhetos. Então, essa crimpagem, tudo isso para deixar ela com o perfil baixo, para a gente fazer via catéter, pode prejudicar a válvula. Então, você fala assim, ah, não, então, e nos estudos também, nos estudos de estresse da válvula, realmente mostrou uma longevidade menor das távves em relação à prótese cirúrgica. Então, isso é o que é contra. Mas, em compensação, quando a gente leva para a vida real, essas próteses normalmente têm um perfil hemodinâmico melhor do que a prótese cirúrgica. Esses pacientes, com essa melhor hemodinâmica, teoricamente, você tem uma diminuição do estresse dos folhetos. A gente consegue colocar próteses maiores nesses pacientes em relação à cirurgia e isso talvez contabilize contra a cirurgia, a favor da TAG. Então, talvez, esse balanço, no fim das contas, vai mostrar o que a gente está vendo aí nos primeiros quatro anos, que é de uma incidência similar nos dois grupos no quesito deterioração estrutural da válvula. Então, qual é o futuro dessa terapia, já que a gente agora está conseguindo ser mais durável, está conseguindo tratar paciente de baixo risco? Teoricamente, a proporção de procedimentos valvares transcatéter vai crescer muito, paralelamente ao aumento das necessidades demográficas. A gente está ficando mais velho, vai ter mais tendinose aórtica, que é o que a gente falou lá na frente, e a gente está mais capaz de tratar esses pacientes. E o surgimento da TAG como preferencial na maioria dos pacientes com tendinose aórtica, acabou por catalisar uma revolução na cardiopatia estrutural, que ela começou a se desenvolver mais. A indústria viu isso como uma coisa boa, o paciente viu isso como uma coisa boa, e isso está se desenvolvendo cada vez mais, chegando mais próteses, outras afecções estão se desenvolvendo para ser tratada, e isso vai depender, é claro, do desenvolvimento de estratégias menos invasivas e mais amplas, baratas e amplas para todo mundo. Então, o que a gente vê é que vai haver uma mudança muito grande na decisão. A gente não vai ter que decidir como tratar, se eu vou fazer TAG ou se eu vou fazer cirurgia. Daqui a uns dias, o padrão vai ser fazer TAG, como a gente mostrou lá atrás, 75% daqui a uns dias vai ser TAG nos Estados Unidos. Aí, essa mudança vai ser para quem tratar. Eu vou tratar todo mundo com baixo risco, qual sintoma, quando tratar, eu acho que as respostas que a gente vai ter que dar no futuro, as hipóteses que estão sendo levantadas, é mais do momento e do momento e da pessoa, do indivíduo que a gente vai tratar a estenose aórtica. E dentro disso aí, para deixar vocês a par do que a gente está estudando mais, é a farmacologia de junta da TAG, a gente ainda não sabe, a gente quer diminuir essa deterioração estrutural e a falência da prótese. Então, como que a gente vai fazer? A gente tem que diminuir trombose, então, a gente está estudando se é dupla terapia de plaquetária, se vai anticoagular, quanto tempo, quem vai fazer isso, existe alguma farmacologia de junta que vai diminuir essa incidência de deterioração estrutural, tudo isso está sendo estudado agora. A TAV é associada a outras doenças estruturais, tipo FA, insuficiência mitral, a gente vai tratar tudo, a gente entra, fecha o apêndice, faz a TAV, põe uma prótese na mitral, bom, tem muita coisa para a gente responder, isso é melhor ou não é para o paciente, tem muita coisa para a gente responder na associação de outras doenças estruturais. A estenose aórtica é severa assintomática, esse paciente evolui pior do que o paciente sem estenose aórtica, se a gente tem certeza disso, o gráfico de sobrevida desse paciente é menor, agora, será que tratar esse paciente é adequado? Isso a gente, já existem estudos nessa linha. Estenose aórtica moderada em insuficiência cardíaca, a gente sabe que a estenose aórtica piora muito do prognóstico do ICC. Então, será que vale a pena tratar esse paciente? E o outro, o que, assim, de forma off-label já é feito, às vezes, é o paciente que tem insuficiência, aórtica severa e alto risco cirúrgico. É isso, a gente precisa de estudar e escolher qual que é o melhor paciente que a gente vai conseguir tratar dessa maneira. Bom, então, acho que de de valvopatia aórtica, o que eu queria falar é isso. Agora, a gente vira a chavinha aqui para a valvopatia mitral. E valvopatia mitral, como a gente pode enxergar aqui no aparato, de valvar é bem mais complexo. Então, tem muito mais coisa envolvida no aparato mitral do que na órtica. Então, talvez o tratamento não seja simplesmente a gente chegar e colocar uma prótese aqui. A gente tem um ânulo que pode se alargar e nos preocupar. A gente tem os folhetos que pode ter fleio, fissuras, calcificações que nos atrapalham. A gente tem as comissuras que podem se soldar e podem ter problemas também. O aparato, as cordas tendinhas que podem se romper, levar a fleio, insuficiências importantes, disfunções de músculo papilar, com tente, etc. Então, tem muita coisa para a gente aprender ainda sobre o aparato valvopatia mitral para a gente conseguir tratar ele de forma adequada. Tanto que hoje a gente, na linha Transcateter, a gente tem uma linha de tratamento que a gente mais usa, de reparo, que seria a técnica de Alfieri, que é o reparo valvar mitral ou o implante de prótese mitral. Hoje em dia, o que a gente faz de forma mais corriqueira é o valve em valve transeptal. O paciente que já tem uma prótese cirúrgica disfuncionante, a gente consegue levar uma prótese aórtica na posição, mas agora as próteses dedicadas mitrais já estão sendo desenvolvidas. focado nesse aparato, agora em 2020, teve um update do consenso de tratamento da regurgitação mitral e dentro desse consenso a gente já tem as terapias Transcateter e eu queria mostrar para vocês que existe uma diferença entre regurgitação mitral primária e secundária. Então, quando a gente vai falar de primária, se eu tenho uma insuficiência mitral moderada, severa, e o paciente assintomático, se ele tem fração de gestão menor que 0,6 e ventrículo maior que 4 centímetros, ele vai para a cirurgia de reparo, no paciente assintomático, se ele não tem, mas tem uma fibrilação arterial nova, uma PSAP maior que 50, se o ventrículo está aumentando e chegando próximo a 40 ou a fração de gestão está diminuindo próximo a 0,6, aí, nesse caso, eu posso considerar para ele também o reparo valvormitral cirúrgico, tá? Aqui a gente está falando de replacement, então, isso aqui é o reparo cirúrgico. Do mesmo jeito, se o reparo não é, eu não tenho uma chance de sucesso maior que 95%, eu tenho um risco pré-operatório menor que 1, ele vai para a cirurgia, se eu tenho esse sucesso maior que 95%, maior que 1, se não, ele vai para o tratamento clínico otimizado de acordo com os guidelines. No paciente sintomático, ele vai passar por uma consulta multidisciplinar e vai ver se ele é candidato a cirurgia, se for, ele já vai para a cirurgia, se não for, se ele tiver um risco alto acessado por esse multidisciplinar, aí a gente vai ver, ele tem anatomia favorável, ele é candidato a essa troca por catéter, se for, ótimo, vai para o reparo por catéter, que é o que a gente tem hoje, mitraclip e pascal. Se não for, infelizmente, esse paciente vai para o, se não for candidato, não tiver anatomia boa, ele vai para tratamento clínico. E quando a gente fala aqui de tratamento cirúrgico, de repair or replacement, o reparo que a valvoplastia cirúrgica é sempre preferível em relação à troca na insuficiência mitoclinária. Então, sempre que o cirurgião puder fazer a valvoplastia, é melhor do que colocar uma prova. Quando a gente vai para os casos secundários, aí é um fluxograma um pouco maior, o considerado é fração de gestão menor que 50%, e a gente vai ver se esse paciente tem indicação de revascularização. Se tiver, e esse paciente for para a cirurgia, de bypass, é claro, na cirurgia ele vai fazer o reparo ou o replacement da válvula. Se ele for para a angioplastia e não precisar de outra cirurgia, então ele pode ir para a angioplastia e replacement. Então, nos pacientes secundários, esse paciente pode ir mais facilmente para repair, para o mitraclip, mitraclip ou pascal. Se ele não tem indicação de reparo, a vascularização, vai começar um tratamento otimizado, vai ver se ele tem sintomas de insuficiência cardíaca, se ele não tiver, vai continuar um tratamento clínico. Se ele manter os sintomas de insuficiência cardíaca, a gente vai ver se ele é candidato à ressincronização. Se ele não for candidato à ressincronização, ele já vai ver, ele já vai para a consulta multidisciplinar e vai ver se ele é um candidato melhor para reparo percutâneo ou para reparo cirúrgico. Se ele precisar de ressincronização, ele ressincroniza. Se ele mantém sintomas, vai para a terapia percutânea ou cirúrgica. Se os sintomas cessam com a ressincronização, ele continua na ressincronização e com tratamento de hipotimizado. E o mais importante é que esse reparo transcatéter depende muito dos achados anatômicos, da severidade da insuficiência mitral e a relação com o tamanho do VE, que foi mostrado no estudo COAPT, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E quando a gente fala de transcatéter mitral valve repair, que é o reparo da válvula mitral por via transcatéter, os dispositivos usados, o mais conhecido é o MitraClip, é um procedimento extremamente seguro, é um procedimento demorado, para o hemodinamicista às vezes demora um pouquinho, às vezes a gente pode ter dificuldade de pescar esse folheto, mas para o paciente é um procedimento muito seguro. A gente está na veia, o paciente não descompensa, normalmente não faz hipotensão, não tem sangramento importante, apesar de ser paciente com fração de gestão baixa, com ventrículos grandes, com insuficiência cardíaca, são pacientes que a gente normalmente tem mais medo, é um procedimento muito tranquilo de ser realizado ali dentro do laboratório de hemodinâmica. E hoje agora, já está chegando no Brasil o Pascal, que é um dispositivo semelhante ao MitraClip, com algumas características que não venham ao caso, intrínsecas, que pode facilitar um pouco a técnica para a gente na hora de pescar esse folheto. e aqui mostrando para vocês que existe uma diferença importante entre a miocardipatia isquêmica e a dilatada. Na isquêmica, a gente tem a formação de tênting, existe um afastamento, normalmente, de um dos folhetos por retezamento do músculo papilar ou das cordas tendinhas. Esse tênting facilita o procedimento. Esse paciente é mais fácil da gente tratar, mais fácil fazer o reparo do que a miocardipatia dilatada, por exemplo, do Chagas. No Chagas, eu tenho um afastamento da base e, com isso, eu afasto todo o ano, eu afasto todo o folheto. Normalmente, esse paciente tem uma distância muito grande entre as comissuras e isso, às vezes, dificulta muito o procedimento. Então, nem sempre a gente consegue fazer de forma adequada o paciente Chagas como a gente consegue fazer no paciente Scheme. Por isso que a análise por ecocardiograma tridimensional é muito importante no pré-procedimento do MitraClip, para a gente determinar a factibilidade mesmo, se esse paciente é um paciente bom, adequado, para a gente fazer o MitraClip. E o que veio mudar a concepção do MitraClip, o que liberou ele, o que liberou foi o Everest, só que, o que mudou a concepção foi o Co-Apt Trial. Acho que todo mundo aqui já deve ter ouvido falar do Co-Apt Trial, já tivemos aula disso também. E o Co-Apt Trial mostrou uma diminuição de mortalidade importante no tratamento da insuficiência mitral nos pacientes com insuficiência mitral secundária. Só para mostrar, não vou mostrar todos os critérios de inclusão, mas tamanho a gravidade dos pacientes. Eram pacientes esquênicos ou não esquênicos, com miocardiopatia esquênica ou não esquênica, com fração de digestão entre 20% e 50%, olha a gravidade desse paciente. Normalmente, a gente não vê desse paciente em trial. E com ventrículos menores que 70%. Então, assim, são pacientes com ventrículo muito ruim, tendo uma insuficiência mitral moderada severa de 3 ou 4 cruzes secundária e vista por um laboratório de ecocardiograma independente que foi determinado pelos Estados Unidos. Ou seja, eles tinham que realmente determinar se a anatomia era favorável para se realizar o mitraclip para só então poder fazê-lo. Para não tentar fazer em qualquer anatomia que a gente sabe que em algumas anatomias realmente o mitraclip não funciona. E o que o Coap te mostrou para a gente? Como a endpoint de efetividade primária que seriam todas as hospitalizações porque o que piora nesse paciente com fração de edição baixa é isso. Ele está sempre internando. A gente vê que teve uma diminuição importante de re-hospitalização por insuficiência cardíaca por heart failure nesses pacientes submetidos ao mitraclip com diminuição de risco de 47%. Então, isso em dois anos de seguimento. Então, assim, foi um resultado muito bom do Coap de um paciente que é extremamente difícil de se manejar clinicamente. E quando a gente pega essas taxas de hospitalização ao longo de dois anos a gente tem um NNT de 3.1. Ou seja, para diminuir uma hospitalização precisa de tratar três pacientes com mitraclip. com uma redução de risco de 47%. Então, isso quando a gente joga para Harden Point ou seja, ele está internando menos, mas será que ele morre menos? A gente vê que sim. A resposta é positiva. 29% do grupo mitraclip morreu contra 46% do grupo de terapia clínica otimizado. Isso tem uma diminuição de risco em torno de 38% de mortalidade por qualquer causa com NNT de 6. Então, a cada 6 mitraclipos que eu faço eu evito uma morte. São poucos procedimentos na medicina que conseguem isso. E quando a gente junta o acumulado de morte e hospitalização por existência cardíaca, isso se mantém. A gente tem uma redução de risco de 43% com NNT de 4,5% para o composto. Então, assim, são resultados realmente muito bons. E quando a gente joga isso, essa diminuição de mortalidade dentro de tudo que a gente usa, de toda a gama que a gente tem de tratamento para o paciente com insuficiência cardíaca associada à insuficiência mitral, a gente vê que nenhum deles tem uma diminuição de mortalidade tão grande quanto o mitraclipo. O problema é, não é para todo mundo. Esse aqui, o endorjear que a gente usa para quase todo mundo, o beta-bloqueador já está muito bem estudado, os antagonistas mineralocorticoides, exordilco-hidralazina, o CDI, a ressincronização, o entreço que chegou aí mostrando realmente grandes benefícios, mas a gente vê que o mitraclipo, quando bem indicado, melhora muito a morbid mortalidade, a morbid mortalidade que diminui a hospitalização e diminui realmente a mortalidade desses pacientes. E quando a gente pega por subgrupos, a gente vê que praticamente todos os pacientes que preenchem aqueles critérios de inclusão têm benefício com o mitraclipo em relação à terapia médica otimizada. Quem não tem grandes benefícios são aqueles pacientes que já eram pacientes com escolas anatômicos ruins, graves, mas a gente vê que quando ele é classe 4, ele tem menos benefício, ele já está muito descompensado. Ou quando ele tem uma fração de injeção menor que 40%. Opa, desculpa. Ou nos pacientes aqui, com fração de injeção basal maior que 40%. Ou seja, aquele paciente melhor, ele não tem tanto benefício. Existe um gap, o paciente não pode ser bom demais porque ele não tem benefício, nem pode ser ruim demais porque ele não tem tanto benefício. A gente tem o paciente adequado que vai ter o maior benefício com a utilização do mitraclipo. Agora, o que a gente precisa fazer? A gente sabe que às vezes reproduzir esses trabalhos é muito difícil. Hoje, quando a gente pega de cesta mitral degenerativa, como a gente viu, degenerativa ou funcional, o tratamento cirúrgico é a primeira escolha. O tratamento médico com ou sem cirurgia de reparo ou troca no funcional também é o tratamento de escolha. Deixando apenas os pacientes com risco elevado que preenchem critérios para candidato para o mitraclipo para esse tratamento. O que a gente precisa fazer? Precisa melhorar a técnica, precisa difundir a técnica, precisa conseguir tratar de forma mais adequada, selecionar melhor o paciente para a gente lá na frente tentar jogar o mitraclipo que é bem menos, aparentemente parece ter bem menos comorbidades do que a cirurgia por ser um procedimento venoso por punção do mesmo jeito da TAV isso lembrando do que a TAV catalisou dentro da cardiopatia estrutural. Então a gente precisa de melhorar essas habilidades, escolher melhor o paciente sintomático que esteja realmente em terapia otimizada com anatomia adequada para a gente tentar melhorar e aumentar a incidência de mitraclipo no nosso meio. E até lá isso aí. Na insuficiência mitral a gente ainda não tem nada definido. É uma briga de cachorro grande. A gente tem paciente que fica muitas vezes na mão do cirurgião se ele vai trocar ou se ele vai reparar a válvula. A gente sabe que às vezes isso pode e às vezes tem conflito de interesse o cirurgião às vezes prefere uma técnica a outra mas ainda não tem determinantes difundidos de qual paciente eu devo reparar e qual eu devo trocar. Então assim a gente tem que estudar isso um pouquinho mais. tanto na cirurgia quanto para mitraclipo. E o tratamento médico otimizado a gente vê que as drogas que a gente usa para insuficiência cardíaca mais insuficiência mitral são as mesmas drogas que a gente usa para insuficiência cardíaca. Então talvez a gente tenha que tentar achar qual o melhor tratamento para esse paciente específico que tem insuficiência mitral que a gente consiga diminuir a fração regurgitante que a gente consiga com isso diminuir mortalidade e morbidade para esse paciente. Isso assim como a gente viu a prevalência da doença mitral muito maior que da aórtica. Então tem muita coisa sendo estudada. No quesito reparo a gente tem os devices de anuloplastia como o cardioband sendo estudado. Também por via transeptal é um anel que a gente coloca aqui em volta do ângulo mesmo do ângulo mitral tentando segurar coaptar essas próteses. O carillon já é um dispositivo que a gente entra dentro do seio venoso e ele vai ele vai tentar rechaçar o anel mitral tentando diminuir tentando fazer realmente uma angloplastia fazer voltar a coaptar esses folhetos. esse aqui esqueci o nome dele agora miliap bom depois eu vou lembrar o nome desse aqui parece um pouco mais agressivo mas vai na mesma linha do cardioband do carillon que você entra com esse dispositivo no ângulo valvário você faz uma reversão dele ele junta esse ângulo ele aproxima esses folhetos e com isso a gente consegue fazer anuloplastia e diversas próteses no quesito replacement na troca valvário mitral tem muita coisa sendo estudada ainda não tem nenhuma despontando talvez a cardiaque seja mais estudada algumas delas via transfemoral outras via transapical mas assim a gente ainda não tem nenhuma que se aplica na nossa prática clínica bom de mitral que eu tinha para falar isso eu acho onde a gente vai mais se desenvolver daqui para frente a aula está acabando intervenções mitrais pela prevalência pela comorbidade é onde a gente mais tem para se desenvolver quando a gente fala de intervenção de válvula tricúspide tem várias coisas sendo estudadas milipede aquele dispositivo tem várias coisas sendo estudadas dentre eles alguns dispositivos mitrais sendo utilizado também na tricúspide tanto de repair de coaptação quanto anuloplastia direta do anel quanto sutura ou anuloplastia na válvula mitral a gente tem também tem um dispositivo que é um cordão que a gente entra via transapital a gente transfixa o folheto ele prende o folheto e prende no músculo aqui atrás que é exatamente para tentar que é uma sutura direta do folheto em caso de ruptura de cordoalha etc e as próteses de replacement de tricúspide aqui isso aqui também existe inclusive o tricvalve que é uma válvula que é implantada na cava inferior e na cava superior tentando diminuir a insuficiência e a congestão a insuficiência tricúspide e a congestão sistêmica foi realizada há pouco tempo em Brasília então a gente já tem um caso de tricvalve realizado aqui em Brasília é um procedimento novo bem interessante mas que a gente ainda não tem segmentos de longo caso para poder colocar em mundo real as intervenções percutâneas em válvula pulmonar essa talvez tenha sido a primeira o primeiro replacement de válvula que a gente fez foi a pulmonar foi a Melody que está reservada na sua maioria em casos congênitos e que já está bem difundido e bem estudado a Melody faz uma grande diferença nos nossos pacientinhos nossas crianças é isso aí que eu queria falar tem muita coisa para acontecer muita coisa para a gente estudar tanto no âmbito de próteses tanto no âmbito de intervenção quanto do que permeia a intervenção o tipo de paciente que a gente vai tratar quando tratar o que a gente vai usar farmacologia de junta tem um monte de hipótese a gente está aí tentando melhorar as nossas publicações no hospital então tem muita coisa para a gente pôr a cabeça para funcionar e tentar e tentar ajudar a ciência no que for melhor brigadão gente desculpa o tamanho mas é porque o tema realmente é muito pujante obrigado Fernando alguém tem alguma pergunta para fazer para o Fernando enquanto o pessoal vai pensando eu vou te fazer uma pergunta para o pessoal entender em relação a esses procedimentos falando de TAB de Mitra Clip como é que está como é que é a rotina consegue pedir convênio paga como é que é o fluxo disso aí bom no quesito TAB o IPAS já cobre a maioria dos convênios tipo Bradesco CACI a gente tem uma certa dificuldade mas em casos bem indicados a gente já está conseguindo já existem precedentes aí de procedimentos cobertos na Unimed ainda não paga a Unimed realmente sempre é briga judicial no quesito TAB Mitra Clip o pessoal da indústria levou para a NS e o parecer e o parecer da NS em relação ao Mitra Clip ele foi considerado uma valvoplastia mitral e valvoplastia mitral já é coberto pela NS então teoricamente o plano tem obrigação de pagar o Mitra Clip só que ele paga como uma valvoplastia de Noé uma valvoplastia que a gente faz para esse anose mitral o preço é outro então a gente ainda existe uma briga com o convênio por pagamento da prótese que realmente é o mais caro o Mitra Clip é o mais caro do procedimento e existe uma briga nossa em questão de honorário que fazer o Mitra Clip e fazer uma uma valvoplastia mitral por isso são coisas bem diferentes então assim existe o impasse mas falta a gente provocar um pouco mais a briga eu acho que isso é mais fácil da gente conseguir porque já existe o parecer da NS eu acho que um ponto importante a ser colocado eu acho que o Adriano conversou comigo sobre isso esses dias o Fernando mesma coisa é deixar claro que esses pacientes no pós-operatório tem uma evolução muito satisfatória e na nossa na nossa realidade a gente tem colocado esses pacientes no primeiro dia de pós-operatório já em cicloergômetro numa intensidade moderada eles estão fazendo exercício muito precoce e isso é uma tendência internacional de colocar esses pacientes em mobilização precoce para que eles possam ter alta precoce também isso minimiza a complicação trombose venosa e outros eventos negativos então é importante deixar claro que esses pacientes depois do procedimento eles têm uma melhora clínica muito significante e muito rápida eu coloquei no chat dois casos que a gente divulgou e publicou recentemente um de TAV depois de rotablação de lesão extremamente classificada e um outro de Mitrapip o paciente chegou no pronto-socorro com uma influência classe funcional 4 e com o Mitrapip ele caiu para 2 na hora então assim esse paciente melhora muito clinicamente daí ele já estava sendo mobilizado pela equipe multi lógico que discutido mas sempre é importante trazer esse viés porque eu acho que a gente aqui em Goiânia tem feito isso com uma certa frequência e com uma qualidade que eu considero importante e diferenciada é só mencionar isso aí e isso melhorou muito Juliano depois que a gente passou a tratar os pacientes de risco intermediário risco baixo no comecinho lá atrás que a gente pegava só os de alto risco esses são mais difíceis a gente conseguir dar alta aí com um, dois dias porque o paciente normalmente tem muita comorbidade etc agora que a gente vem diminuindo o score de risco para o tratamento da TAV isso é nítido lá em Cleveland lá na experiência que eu tive lá os três dias que eu fiquei lá com o Guilherme Antizani lá o paciente faz em um dia dorme no hospital no outro dia de manhã vai alguém lá avalia a ferida operatória coloca o cara para andar ou ele anda na UTI faz teste caminhada de seis minutos ou vai para o teste de aglomento chegou lá o cara conseguiu andar está bem assintomático casa não fica nem 24 horas dentro do hospital e todo mundo faz atividade física todo mundo caminha pelo menos antes da alta e um outro ponto acho que é importante colocar o Silvio está no grupo se ele quiser falar mas é a questão de que durante a TAV recentemente a gente tem feito essa investigação para ver a demanda pelo marca passo que é uma complicação relativamente relativamente frequente e o Silvio consegue excluir essa necessidade na investigação que ele faz no transprocedimento e pós procedimento é uma coisa diferente que a gente está fazendo que a ideia é divulgar no futuro então o Silvio mencionou isso aí está deixando claro aí no chat que com essa investigação a gente consegue eliminar o risco de bloqueio de necessidade de marca passo para essa população que é uma coisa diferente também acho que isso é importante você colocar a incidência de marca passo na TAV varia entre 5 e 10% varia de acordo com a prótese utilizada as balões expansivas tem menor incidência mas uma coisa que estava acontecendo os trials de longo prazo mostraram que muitos pacientes saiam com eletro normal ou com bloqueio de rama esquerdo novo e iam para casa sem marca passo e esses pacientes depois voltavam em BAVT e alguns até morriam em casa por causa indeterminada e acredita-se que seria uma evolução para a marca passo para a necessidade de marca passo o que a gente está tentando fazer medindo o intervalo HV é exatamente isso é pegar que paciente que não alterou o eletro em sala que pode vir a precisar de marca passo no futuro e evitar essa comorbidade lá na frente ou essa morte ok mais alguém Fernando e os nossos resultados aqui no nosso serviço como é que está a casuística a nossa aumentou como é que está aí fala alguma coisa sobre o nosso serviço em relação a TAV bom Tural em relação a TAV o nosso serviço ele mantém uma média de mortalidade isso a gente considerando todos os nossos casos é claro que existe uma curva de aprendizado quando a gente pega lá do comecinho para cá está aí girando em torno de 7% é alto em relação que a gente tem nesses trials controlados mas quando a gente pega nível Brasil a gente está mais ou menos do que os grandes serviços do Brasil apresentam em seus números uma mortalidade semelhante a do Dante Pazanese a do Incora então assim a gente não está muito longe não até porque aí a gente está pegando tantos pacientes de risco proibitivo lá do começo onde a gente estava aprendendo a fazer imagina a gente pegava pacientes piores e a gente era pior a gente estava aprendendo e hoje a gente já consegue pegar pacientes de risco mais baixo e com uma expertise muito maior da equipe para poder conduzir esses pacientes esses números vêm melhorando é claro que não tem como falar para o senhor porque a gente não fez um contato não a partir desse dia a gente vai começar a contar não a gente conta desde o começo e está aí em torno de 7% se não me engano é isso Juliano? e com a tendência de queda aí porque tem tempo que a gente não tem nenhuma complicação e acho que é importante dizer que o Incore está entre os 20 tem um registro oficial que é o RIBAC que a Sociedade Hemodinâmica faz e nós estamos aí há anos já entre os 20 centros do Brasil registrados oficialmente que mais implantam a Itave então nós estamos no jogo para e passo com os colegas aí acho que a gente está documentando bem isso também eu vi Fernanda porque quando eu acho que você e o Maurício começaram a fazer só parece que o resultado melhorou e outra coisa o tempo também eu acho que fala só um pouco sobre isso quando vocês dois realmente fizeram os procedimentos só foram quantos mais ou menos eu acho que na minha opinião não tenho certeza mas melhorou parece o resultado quando você estava fazendo com os outros com os prótes de fora ainda o resultado não era tão bom deixa eu fazer um pedido aqui rapidinho quem puder abra a câmera para a gente fazer o print a Juliana está pedindo para a gente fazer o print na tela e a discussão continua obrigado deixa eu comentar isso aí Fernanda ok esse assunto aí que o Álvaro propôs os nossos resultados sem dúvida que eles melhoraram nosso tempo de sala melhorou nosso tempo de internação melhorou e isso se deve claro a melhora da curva de aprendizado sem dúvida alguma mas eu acho que fundamentalmente a gente melhorou a indicação os nossos primeiros pacientes por questões óbvias de autorização a gente começou como começou o mundo inteiro nós começamos com pacientes praticamente inoperáveis eles já eram muito graves por natureza e foi assim que nós começamos a fazer tronco de coronária esquerda foi assim que a gente começou a fazer CTU a gente sempre começa pelo mais difícil é uma característica da cardiologia intervencionista e não que agora a gente esteja fazendo casos mais fáceis mas a gente tem feito pacientes com melhor prognóstico então eu acho que sem dúvida isso aí interfere no resultado e essa orientação ela vale para todos esses outros procedimentos que o Fernando apresentou hoje e muito bem esse apanhado geral sobre as perspectivas de tratamento valvar e daqueles que são mais próximos da gente mais reais que a gente já fez o mitra clip o fechamento de apêndice atrial tratamento de válvula pulmonar eu acho que o importante uma mensagem que deve ficar é a gente cuidar muito bem da indicação e do prognóstico desse paciente nós tivemos resultados anatômicos cardíacos maravilhosos em pacientes com prognósticos não tão bons por outras comorbidades nós tivemos resultados maravilhosos em pacientes com bom prognóstico e esse está é assim é que nem o Fernando falou no dia seguinte você fica com vergonha de manter o paciente internado ele não tem porque está ali a gente segura porque ainda tem uma certa insegurança para vigiar mas enfim e por que eu estou falando isso porque eu acho como tem tem muito clínicos cardiologistas clínicos nos ouvindo é a gente cuidar primeiro é pensar que existe a possibilidade dessas intervenções percutâneas segundo é indicar bem preparar bem o paciente a gente estuda muito antes faz todas as medidas discute o tamanho de válvula discute com o heart team discute com o cirurgião discute com com o anestesista com o angiotomografista com o ecocardiografista com o fisioterapeuta o paciente nosso passa por toda essa essa avaliação de consultório ele vai no consultório do físico ele vai no consultório do anestesista ele vai para o cardiologista clínico ele vai para o cardiologista intervencionista enfim é um preparo muito bom que eu acho que faz toda a diferença e é onde a gente deve cuidar aí a hora que você vai para a sala o negócio está muito pronto muito pronto e aí a gente faz isso encurta a sala e melhora o resultado eu acho que associado a isso o que você falou doutor Maurício o fato de de ter deixado de vir o proctor a gente uniformizou a conduta hoje a equipe inteira sabe cada um sabe o que tem que fazer e não vem outra pessoa da palpita porque no meu serviço faz não a gente tem uma rotina e essa rotina vem sendo seguida à risca e como a gente não sai dessa rotina a gente consegue manter resultados consistentes eu acho que o fato da gente ter abarcado esse negócio agora é a gente vamos colocar o serviço no molde que a gente quer a gente deu uma engessada no protocolo do que precisa fazer isso melhorou muito nosso resultado também acho que a rotina foi essencial sem dúvida eu concordo com você e seguro o Joreizão que as vezes ele toma conta do negócio você tem que tomar conta disso aí porque o Joreizão ele quer mudar as vezes as coisas no meio do jogo ele quer mudar o time do Granada mas eu acho que isso é fundamental eu concordo demais com o senhor não inventar moda faz o que tem que fazer pronto acabou não deixa o Joreizão entrar no meio não que ele vai vencer mas você pode ter certeza que para eu mudar alguma coisa eu já estudei antes você pode ficar tranquilo e a outra coisa Alvo que é importante a gente dizer é que quando a gente começou com o Proctor até os Proctors estavam aprendendo aquilo no Brasil no começo não tinha ninguém com grande experiência hoje já tem mas quando a gente começou nem com o Proctor tinha o que a mais que a gente 10 casos que é muito para quem tem zero é muito claro que isso é uma evolução histórica nosso primeiro caso foi em 2013 você vê são 7 anos parece que não mas já se passaram 7 anos não só brincadeira mas assim vocês fazem com necessariedade eu gosto muito de ver o que vocês fazem só brincadeira eu não faço beleza só para arrematar uma tab quanto que fica e um um mitra clip isso aí deixa para o Maurício a pergunta então vamos lá Maurício aqui o pacote de empasgo hoje que é o preço mais baixo que existe ele sai em torno de 135 mil 140 mil da parte de hemodinâmica depois ainda tem mais internação UTI e isso não está incluso eventuais complicações o mitra clip é difícil ainda ele não tem um padrão porque não tem cobertura pelo plano mas ele passa hoje de 200 mil reais o procedimento agora voltando lá na sua primeira pergunta se o convênio paga convênio não paga eu depois de muitos anos de experiência cuidando dessa burocracia convênio paga tudo que for necessário desde que bem diagnosticado bem indicado e bem sustentado cientificamente então a gente tem esse negócio se a gente for esperar o convênio pagar alguma coisa se eu tivesse esperando o convênio pagar a gente não fazia rota bleiter não fazia estente farmacológico não fazia inibidor de glicoproteína 2b3a enfim não fazia um monte de coisa então o negócio é assim você indicou bem você está embasado cientificamente você conhece bem seu paciente e você escreveu isso e depois que introduzimos o conceito do hard team quer dizer você não é mais uma opinião individual é uma opinião colegiada convênio paga tudo paga impela paga coração artificial só você embasar bem e claro você tem que defender sua tese para isso você precisa estar embasado certinho muito bom Fernando convênio não paga é que não paga rotineiramente não paga assim não é você fazer lá um pedido ou falar para a secretária solicita o mitra clipe não não paga a ideia da pergunta era realmente desmistificar isso não é coisa de outro mundo tudo a gente consegue fazer às vezes demora mas foi dito com embasamento a coisa anda o Frederico levantou a mão aí pode falar primeiro parabenizar a aula foi muito elicidativo completo e eu queria perguntar doutor Maurício doutor Fernando vocês que estão mais na na Leda estão ligados mais para a sociedade qual que é o posicionamento dessa fusão com a sociedade de cirurgia cardíaca e de cirurgia que às vezes pegam hemodinamicistas próprios para fazer os procedimentos a gente já está já tem uma experiência com o catêntrico e de repente chega e os cirurgiões entrando aí no meio a filosofia do valstino de agregar de se agregar o que vocês acham? bom você quer responder então Maurício está mudo bom Frederico eu acho assim é um método como a gente viu muito promissor é claro que o cirurgião tem interesse em fazer desde que ele tem habilidade cara eu acho que não tem como ele é médico ele trata a valva há quantos anos então assim existe essa tentativa dos hemodinamicistas de fazer essa reserva de mercado eu acho que isso não existe na minha opinião a reserva de mercado é feita com qualidade é feita com resultado então se a gente é capaz de mostrar resultados melhores pode ser o cirurgião que for o clínico sabe quem vai fazer bem e vai mandar para quem faz bem o paciente sabe quem faz bem então depende muito do serviço do seu afim de fazer o que eles vão fazer eles vão fazer isso aí se é hoje se é amanhã se é daqui dois anos não tem jeito sabe é uma zona de intersecção entre as especialidades então eu não vejo isso como afronta eu não vejo isso como prejuízo eu vejo isso como um desafio eu acho que isso nos exige cada vez estudar mais e cada vez ter resultado melhor o Fred eu vou na linha do que o Fernando disse a gente já conversou sobre isso tudo depende da pessoa estar habilitada ou não para fazer isso se está preparado ou não e claro você tem que ter o dom da coisa também tem que saber manejar os recursos quando você trabalha em equipe tudo isso facilita eu não sei se o nosso cirurgião está aí no grupo eu não dei uma olhada aqui ou algum dos nossos cirurgiões tá não o Max está dizendo que não mas enfim eu também não acho que isso tem que ser uma reserva de mercado eu acho que quem treinar e se preparar para isso vai poder fazer pode acontecer de um cirurgião fazer isso melhor do que o hemodinamicista desde que ele treinou nós temos um eu tenho um amigo que é lá do Rio Grande do Sul o Rogério Sarmento é uma das maiores experiências brasileiras de Itáve ele trabalha com cirurgião o Paulo Prats os dois trabalham super afinado os dois entram em campo eles começaram lá atrás fazendo por dissecção de femoral porque tinha a expertise então assim quando o profissional é bom e está habilitado não tem problema não eu acho que o problema são os maus profissionais principalmente em tempos aí de internet de rede social que ficam divulgando as inverdades que ficam forçando a barra nós temos aqui em Goiânia tem exemplo disso esse profissional ele pode ser hemodinamicista ele pode ser cardiologista cirurgião vascular ele sempre existe a gente ruim sempre vai existir a gente mentirosa sempre vai existir mas não vai atrapalhar a desenvolver o método eu acho que quem tem que se preocupar com isso é quem está pagando a conta seja o paciente seja o plano de saúde e nós temos que fazer o nosso trabalho deixar a turma espernear por aí acho que ficar fechando eu vi aí que parece que o doutor Malan estava no grupo no passado ouvi isso também quem começou a implantar eram cirurgiões depois vieram os estimulistas aí hoje é muito difícil ver um cirurgião estimulando porque ele vai perdendo know-how agora alguns outros estudam para isso treinam estão no grupo que que trabalha junto eu acho que é o campo está aberto aí para para todo mundo eu resolver operar a partir de agora é só começar a me treinar talvez daqui 5 horas eu estou operando não sei mas não pretendo não eu falo sim doutor Maurício é porque nos cursos que a sociedade brasileira de hemodinâmica tenta fazer em conjunto com a sociedade brasileira de cirurgia cardíaca as vagas às vezes são limitadas e isso é uma área que nós principalmente a gente tem muito interesse de participar e às vezes é restrito então a gente tem agora os pré-requisitos para fazer a certificação em caso então eu acho que às vezes abrir para os cirurgiões é óbvio se o cirurgião tem tudo tem qualidade com certeza ele tem o mérito mas muito cirurgião está fazendo isso aí com o pró e já está falando que a ápice que ele já tem que se sentir e muitas vezes acaba sendo favorável para os pacientes então eu penso que é óbvio que a gente tem que fortalecer nossa sociedade especialmente com esses números que o Fernandinho mostrou que a tendência estrutural vai ser de aumentar sobre a maneira nos próximos anos eu acho que a nossa sociedade está sendo muito complacente eu não sei se é para desenvolver o método para fortalecer às vezes a indústria mas seria fundamental que nós talvez nos posicionasse principalmente em relação como o senhor falou aí de alguns cirurgiões que começam a fazer um marketing aí que ninguém fala que o filho é feio e a gente sabe que às vezes os resultados desses colégios aí às vezes estão muito ruins para o próximo ano e o Fred dentro dessa perspectiva aí a gente que que está na história da cardiologia intervencionista desde o século passado Álvaro Flávio sabe bem que eu estou falando é historicamente a cardiologia intervencionista é uma especialidade muito nova e ela nasceu aí foram clínicos que começaram a fazer intervenção né e e e como os primeiros resultados eram assim a gente fazia exclusivamente diagnóstico então era um método de exame quando a gente começou a fazer terapia que isso começou a incomodar a ciência a mente o mindset do cardiologia intervencionista foi sempre mostrar que ele podia fazer o que o cirurgião faz no mínimo igual tá aí os trabalhos de não inferioridade como o Fernando falou tanto aí na aula e você nunca viu cirurgião fazendo trabalho para mostrar que é melhor do que intervenção ou não inferior ou pior então existe um mindset de que parece que o gold standard é do cirurgião e isso é um mindset que eu acho que tem essa explicação histórica e que a gente fica fazendo tentando mostrar e justificar por isso que a nossa ciência ela é muito mais rica de conteúdo a gente tentando provar coisas que às vezes são óbvias e nos baseando em trials também enquanto no dia a dia a gente sabe que os resultados aqui no mundo real são diferentes tanto na intervenção não são todos os serviços que tem excelentes resultados de intervenções sejam coronariadas sejam volvulares e não são todos os serviços que tem os resultados de cirurgia que a gente vê em trials então eu não sei se ficou claro mas é assim eu acho que o cardiologista intervencionista a nossa sociedade e nós mesmos temos que mudar esse mindset e firmar o nosso espaço como cardio intervencionista nós não estamos aí para provar que somos melhor ou pior do que a cirurgião e a cardiologia clínica ela está em todos os lugares não se trata de dizer o que é melhor até hoje a gente vai para o congresso discutir cirurgia versus angioplastia é o paciente em primeiro tem uns que é cirurgia tem outros que é angioplastia e eu acho que a geração de vocês mais nova tem que trabalhar nisso eu vejo em grupos de whatsapp gente revoltada que o cirurgião está entrando deixa trabalhar vamos cada um fazer o seu não é nosso papel ficar coibindo as coisas nosso papel é fazer o que tem que ser certo papel de coibir é a gente que está no CRM é quem está pagando essa conta se vai exigir certificação titularidade eu se eu fosse um pagador eu ia procurar saber quem é que está fazendo e qual o resultado mas a gente tem que tem que firmar o nosso espaço como cardiologista intervencionista como especialidade independente não estamos aqui para brigar para acabar com o cirurgia a TAV vai acabar com a cirurgia aórtica não vai mudar o cenário já mudou como faz já fez os cirurgiões melhorarem o Fernando mostrou aí já melhoraram o resultado eu acho que é assim que a ciência progride e tem caso para os dois e aí se você levar isso para o econômico então aqui no Brasil quer dizer o SUS nunca vai colocar a gente na vanguarda nós vamos estar sempre fazendo um pouco do que está na vanguarda e um pouco daquilo que se fazia 20 anos atrás então tem espaço para todo mundo para trabalhar tranquilo você vê no UGOL a nossa realidade lá no UGOL quem não quer casos graves lá é a cirurgia quem resolve lá é a cardiologia intervencionista todo mundo sabe disso a gente não tem que estar provando nada para ninguém os resultados são óbvios então acho que é isso bora trabalhar né bora a a a a a Amém.